Teve uma criança que a mãe começou a gritar no óleo do culto e trouxe a criança à frente. A criança tinha nascido sem olhos. Nossa! Sem olhos. E o médico disse que ela não tinha o globo ocular. E começou a abrir o cantinho. Glória a Deus! Um cantinho assim. Imagina isso. 24 dias a criança tinha, ela trouxe à frente, todo mundo da igreja levantou, veio olhar a criança. E a criança abrindo o olho devagarinho. Nossa! Glória a Deus! Que glória! Que milagre tremendo! Eu vi muitos, muitos milagres. Se eu duvidar, eu sou... Muito cética, né? Muito! Porque o que eu já vi de milagre de Deus... Nessa igreja. Vó, e você acha que, assim, a gente, por exemplo, na igreja do Manuel de Melo também tinha muito milagre. Até mais recente. Não era tanto, não. Não era tanto. Mas você acha que teve uma época... Eu gostei! Você puxou a sinceridade a sua mão. Porque eu vim de lá. Você vim de lá? Eu estava lá... Era presbiteriana dele? Não, Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Eu já tinha saído da presbiteriana. Você acha que, nessa época, Deus operava de uma forma mais... com foco maior nos milagres? Eu acho que sim. Mas, nessa época, eu acho que o povo precisava. Precisava disso. Precisava disso, né? Foi um tempo de muito, muito, muito poder, muita cura, muito milagre. Até porque o Brasil não era nada evangélico, né? Não. Ele precisava dos milagres para que crescem, né? Exato. Acho que é a forma como eu vejo também. Sim, tinha a igreja, a Assembleia, bem antiga no Brasil, mas era uma parcela pequena da... Isso, não era de milagres. E o primeiro avivamento foi a questão do batismo com o Espírito Santo, que é a Assembleia de Deus. É. E a Deus e a Amor já foi a questão dos... Foi na segunda onda. É, na segunda onda, que foram os milagres. Milagres. Cura divina. Até que apelidaram ele o maior pregador de cura divina da época. É verdade. É verdade.